Finalmente, uma boa notícia surge do Japão. A empresa gestora da Central Nuclear de Fukushima anunciou que já transferiu 210 toneladas de água extremamente radioactiva da sala do reator nº 2 para uma unidade de tratamento. Significa que num dia o nível de água desceu um centímetro, ou seja, são retiradas 10 toneladas de água por hora, o objetivo é transferir 25 mil toneladas. A empresa francesa Areve enviou material de descontaminação. Se tudo ficar operacional no final de maio, será a instalação mais rápida de um sistema como este, diz a presidente da empresa. Mas a tarefa para resolver o problema nuclear não é fácil. O nível de água radioativa está a aumentar nas salas e anexos dos restantes reatores. A existência da água impede a reativação dos sistemas de refrigeração.